Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje comentaremos os exercícios referentes à aula de entropia. Exercício 1. Oxigênio aquecido de 300 a 1500 Kelvin, admitindo que durante o processo de aquecimento a pressão é reduzida de 200 a 150 kPa, determine a variação de entropia específica durante este processo. Como foi feito para as listas anteriores e inclusive para a prova, você primeiro precisa identificar se é um sistema ou um volume de controle. Faz esse levantamento de hipóteses, liste os dados fornecidos, neste caso foram fornecidos os valores de pressão e temperatura do estado inicial e final, caracterizar os estados termodinâmicos, neste caso nós estamos trabalhando com oxigênio, você vai chegar à conclusão que oxigênio era um gás no início e continua como um gás, então você vai poder aplicar o modelo de gás ideal. Então após essa caracterização, prosseguir com os cálculos para a resolução do problema. Neste caso, ele solicita que você determine a variação de entropia específica. Eu encontro as equações que são válidas para gás ideal, para determinação da variação de entropia, e avalia essas equações em relação às variáveis fornecidas no enunciado, neste caso dados de pressão e temperatura. Lá na tabela termodinâmica, no apêndice A, você vai encontrar os valores de R, Cp, Cv e de K, quando se tratar aí de um processo isentrópico também, na mesma tabela termodinâmica. Então após a análise, você chega a uma conclusão que é possível aplicar o que é válido para uma substância que se comporta como gás ideal, e em função dos dados fornecidos, neste caso de pressão e temperatura, escolhe a equação adequada e determina a variação de entropia específica, então por quilograma. Exercício 2. Um conjunto cilindro-pistão contém um quilograma de ar, inicialmente a pressão e a temperatura são iguais a 400 kPa e 600 kPa. O ar é então expandido até a pressão de 150 kPa em um processo adiabático e irreversível. Determine o trabalho realizado pelo ar. Da mesma forma, como todos os exercícios, façam aí o levantamento dos dados, as hipóteses, se é um sistema ou um volume de controle, como vocês já vêm trabalhando, e no enunciado nós temos uma informação importante, que está relacionada com a aula de entropia. Existe a informação de que esse processo é um processo adiabático e irreversível. O que significa ser um processo adiabático e irreversível? É um processo isoentrópico. Então, entropia inicial e final são o quê? Iguais. E ele pede para você determinar o trabalho realizado pelo ar. Para a gente determinar o trabalho, a gente vai precisar escrever a primeira lei da termodinâmica. Neste caso é um conjunto cilindro-pistão, sistema, um calor menos trabalho, igual a massa vezes variação de energia interna. Mas a substância de trabalho é ar. Então, aí você já pode suspeitar que você vai poder utilizar aquilo que é válido para um gás ideal. Eu escrevi na primeira lei, processo adiabático e irreversível. Se é adiabático, transferência de energia na forma de calor é igual a zero. E como se trata de uma substância que se comporta como um gás ideal, você pode substituir a variação de energia interna por CV, calor específico ao volume constante, vezes a variação de temperatura. E avaliando as informações que foram dadas no enunciado, de pressão e temperatura, você vai chegar à conclusão que você não tem ainda a temperatura 2, a temperatura final. Então, a partir das relações que são válidas para processos isentrópicos, você tem condições de determinar a temperatura 2, utilizando o K, lá na tabela termodinâmica, no apêndice A, para o ar. Encontra a temperatura final e depois com os dados de temperatura inicial e final. Calor específico ao volume constante. A massa, ele nos fornece que é 1 kg de ar, você tem condições de encontrar aí o trabalho realizado pelo ar. Exercício 3. Vapor de água entre uma turbina a 300 graus Celsius, pressão de 1 MPa e com velocidade de 50 m por segundo. O vapor sair da turbina a pressão de 150 kPa e com uma velocidade de 200 m por segundo. Determine o trabalho específico realizado pelo vapor que escoa na turbina, admitindo que o processo seja diabático e reversível. Então, da mesma forma, faça os seus levantamentos, as análises. É uma turbina. Turbina, volume de controle, em regime permanente. Se ele pede para você calcular o trabalho específico realizado pelo vapor que escoa na turbina, você vai escrever a primeira lei da termodinâmica. E, se você fosse também lá nas listas das hipóteses simplificadoras, você ia chegar à conclusão que, para uma turbina, o trabalho é positivo porque ela produz trabalho e calor. A transferência de energia na forma de calor é igual a zero. Como também já existe essa informação no enunciado, admitindo que o processo seja diabático e reversível. Mas essa informação é importante. Por quê? Porque ser um processo diabático e reversível significa que esse processo é isoentrópico. Então, a entropia de entrada vai ser igual à entropia de saída. E nós temos como dados do enunciado das condições de entrada da turbina de água. Então, você vai precisar ir lá na tabela termodinâmica de água a 300 graus Celsius e a pressão de 1 mega. Aí, tanto faz. Você faz aí as suas considerações para chegar à conclusão de qual que é o estado termodinâmico. Então, por exemplo, para a pressão de 1 mega Pascal, qual seria a temperatura de saturação? Compara com a temperatura de operação e você vai chegar à conclusão de qual que é o estado termodinâmico. E com essa informação, você vai lá na tabela termodinâmica do estado termodinâmico que você avaliou, encontra os valores de entalpia e de entropia. Porque com os dados de entropia, você vai ter duas propriedades termodinâmicas do estado de saída. Do que escoa na saída dessa turbina. Porque antes, assim, levando em consideração apenas o enunciado, você só conhece a pressão de saída, 150 kg Pascal, e a velocidade. Então, com essas informações, você não consegue estabelecer qual que é o estado termodinâmico de saída. Mas qual que é a outra informação importante? De que esse processo é adiabático e reversível. Então, a entropia de entrada é igual a de saída. Então, com o dado de entropia, que agora você conhece, porque a entropia de entrada é igual a de saída, você tem condições de ir lá na tabela termodinâmica de água a 150 kg Pascal com esse dado de entropia e comparar esse valor com o intervalo respectivo de entropia de líquido saturado e de vapor saturado. Então, determinando os estados termodinâmicos de entrada e saída e listando as propriedades termodinâmicas de entalpia e de entropia, como é necessário determinar o trabalho específico realizado por essa turbina, aplicando a primeira lei, calor menos trabalho, mais vazão mágica de entrada, que multiplica a entalpia de entrada, neste caso cinética não é desprezível, ele informou para vocês os dados de velocidade, então você não pode desprezar. Potencial vai ser desprezado, menos vazão mágica de saída, que multiplica a entalpia de saída, mais cinética de saída, e vai ser igual a zero, porque é um volume de controle em regime permanente. E aí você determina o trabalho específico realizado por esse vapor. Exercício 4. Considere o escoamento de vapor de água em um bocal. O vapor entra no bocal a 1 megapascal, 300 graus Celsius, e com velocidade de 30 metros por segundo. A pressão do vapor na saída do bocal é de 0,3 megapascal. Admitindo que o escoamento seja adiabático, reversível e em regime permanente, determina a velocidade do vapor na seção de saída do bocal. Então da mesma forma, faço o levantamento das hipóteses, as variáveis que foram fornecidas, neste caso você tem um bocal, um volume de controle em regime permanente, vai lá na lista de pós-simplificadoras, escreva a primeira lei da termodinâmica, faça as suas simplificações, mas lembrando que você precisa também determinar qual que é o estado termodinâmico de entrada e qual que é o estado termodinâmico de saída. Segundo o enunciado, você só tem uma única propriedade termodinâmica, que é a pressão. Mas há uma outra informação importante, de que esse processo é adiabático e irreversível. Então, com a entropia que você tem condições de determinar para o estado termodinâmico de entrada desse bocal, esse valor vai ser igual de saída, com esse dado em mãos. Você tem condições, então, de estabelecer qual que é o estado termodinâmico de saída, caracteriza, pega os dados da tabela termodinâmica, depois substitui na equação da primeira lei da termodinâmica para esse bocal, fazendo as suas simplificações, e determina a velocidade do vapor na sessão de saída desse bocal. Exercício 5. Ar é comprimido em um compressor centrífugo da condição atmosférica, de 290 Kelvin e 100 kPa, até a pressão de 1 megapascal. Admitindo que o processo é adiabático e irreversível, e que as variações das energias cinética e potencial são desprezíveis, calcule o trabalho específico no processo de compressão, e a temperatura do ar na sessão de descarga do compressor. Então, após fazer o levantamento dos dados, identificar quais são as hipóteses que você vai utilizar, nesse caso é um compressor, o que é válido para um compressor, vai lá nas hipóteses simplificadoras. Foi informado a vocês de que o processo é adiabático e irreversível, a entropia de entrada vai ser igual à entropia de saída, a substância de trabalho é ar, então vocês vão poder utilizar aquilo que é válido para um gás. Ideal, ele pede para você calcular o trabalho específico no processo de compressão, você vai precisar aplicar a primeira lei da termodinâmica, e ele pede para você determinar a temperatura do ar na sessão de descarga no compressor. E para determinar a temperatura, veja o que é válido para um gás ideal, que passa por um processo termodinâmico adiabático e irreversível, isto é, isentrópico. Exercício 6. Uma turbina é alimentada com vapor de água, a pressão de 1 megapascal e 300 graus Celsius. O vapor se dá turbina a pressão de 15 kilopascal. O trabalho produzido pela turbina foi determinado, obtendo vapor de 600 kJ por kg de vapor que escoa na turbina. Determine a eficiência isentrópica dessa turbina. Então, da mesma forma, uma turbina, volume de controle em regime permanente, o que é válido para uma turbina? Está lá nas hipóteses simplificadoras. Essa turbina é isentrópica, o que significa ser isentrópica? Avalie os estados termodinâmicos de entrada e saída, você tem os dados de pressão e temperatura da entrada, ok, para estabelecer o estado termodinâmico, ele está aí as propriedades termodinâmicas. De saída, você só conhece a pressão, mas já que se trata de uma operação de escoamento em uma turbina, que é a diabática irreversível, que a gente vai determinar aí o trabalho isentrópico, nas condições ideais, a entropia de entrada é igual a de saída. Você tem condições de estabelecer qual é o estado termodinâmico de saída dessa água que escoa nessa turbina e foi informado também o trabalho produzido pela turbina. Esse 600 kJ por kg de vapor é trabalho isentrópico ou real? Esse trabalho é o real, é o que foi determinado. E quando a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, usando a tabela termodinâmica, nós calculamos o que? O trabalho isentrópico, o trabalho ideal, considerando que essa turbina opera sem irreversibilidades. De acordo com o enunciado, nos foi dado o valor do trabalho real, a partir da primeira lei da termodinâmica, nós temos condições de determinar o trabalho isentrópico, assim, temos condições de determinar a eficiência isentrópica dessa turbina. Lembrando que a eficiência isentrópica é uma razão entre esses trabalhos. Só que qual que é o trabalho que fica no numerador e qual que é o trabalho que fica no denominador? Lembrem-se, então, da aula. Se há uma razão, no denominador tem que ficar o quê? O maior valor. E no numerador, o menor valor. Porque essa eficiência, essa razão, vale no máximo 1. Quando esses trabalhos forem iguais, trabalhos isentrópicos forem iguais ao real. Mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer, porque a gente não consegue eliminar as irreversibilidades. Então, se a turbina é uma turbina real, devido às irreversibilidades, esse trabalho real vai ser menor que o isentrópico. Porque você vai, no caso, a turbina vai converter uma quantidade menor de energia, já que existem as irreversibilidades. Mas, se estamos considerando essa turbina ideal, isto é, isentrópica, ela vai produzir o quê? O máximo de trabalho. Porque nós estamos não considerando as irreversibilidades aí internas a esse dispositivo. Ok? Então, a eficiência isentrópica de uma turbina é igual ao trabalho real sobre o trabalho isentrópico. Exercício 7. Um compressor automotivo é alimentado com ar a 100 kPa e 300 K. A pressão na sessão de descarga do equipamento é 150 kPa. Sabendo que a eficiência isentrópica neste compressor é de 70%, determine o trabalho necessário para comprimir 1 kg de ar neste equipamento e qual é a temperatura na sessão de descarga do turbocompressor. Então, façam as suas considerações, façam análise daquilo que é válido. Neste caso, o fluido de trabalho é ar. Vocês vão chegar à conclusão que vocês vão poder aplicar o modelo de gás ideal. Vejam quais são as equações que vocês poderão utilizar. Já que nós temos ar como fluido de trabalho, é um turbocompressor, isto é, um compressor, para a tabela de hipóteses simplificadoras. Após determinar a temperatura de saída, porque só foi fornecida a temperatura de entrada, para determinar o trabalho, a gente vai precisar aplicar a primeira lei da termodinâmica. E já que se trata de um gás ideal, então a primeira lei da termodinâmica, a variação de entalpia, a gente vai poder substituir por Cp vezes a variação de temperatura. Determina-se o trabalho, foi informado a eficiência isentrópica desse compressor, só que diferente do exercício anterior, um compressor consome trabalho. Já que ele consome trabalho, se ele é ideal, ele consome menos trabalho, mas se ele é real, devido às irreversibilidades, ele acaba consumindo uma quantidade de trabalho maior. Então a eficiência para um compressor é o quê? É o trabalho isentrópico sobre o trabalho real. É o inverso. Exercício 8. Vapor de água a 7 megapascal e 450 graus Celsius é estrangulado em uma válvula até uma pressão de 3 megapascal. Determine a entropia gerada para avaliar se esse processo está de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Então neste exercício, nós temos uma válvula, vai lá nas hipóteses simplificadoras, e veja o que é válido para uma válvula. Avalie os estados termodinâmicos de entrada e saída, já que temos aí uma válvula de estrangulamento, é o volume de controle em regime permanente. Você tem condições de determinar qual que é o estado termodinâmico de entrada, porque você conhece duas propriedades termodinâmicas do estado termodinâmico de entrada. Já de saída, a gente só conhece uma única propriedade, que é a pressão. Então a gente vai precisar avaliar e determinar qual que é a outra propriedade termodinâmica desse estado termodinâmico final, para avaliarmos qual que é o estado termodinâmico de saída dessa água, nessa válvula de estrangulamento. Faça sua análise, aplicando a primeira lei da termodinâmica, você vai chegar a uma conclusão e você vai ter aí uma outra propriedade termodinâmica do estado de saída dessa válvula. Aí a partir disso, você tem condições de avaliar qual que é o estado termodinâmico de saída, encontre o valor da entropia de saída e com os dados de entropia, aí sim você vai poder escrever o balanço de entropia para um volume de controle em regime permanente e calcula a entropia gerada. Porque a partir do valor de entropia gerada, que você avalia se um determinado processo termodinâmico está de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Não basta só calcular a variação de entropia. Lembrem-se, a variação de entropia ela pode ser positiva ou negativa, a entropia gerada não. Então, se a entropia gerada que você determinar for positiva, ok, o exercício está de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Mas se ele chegar, se você chegar a um valor negativo, significa que, neste caso, o processo termodinâmico violaria a segunda lei da termodinâmica. Exercício 9. Um arranjo, o cilindro-pistão, contém água a 100 graus Celsius no estado termodinâmico de mistura saturada. Durante um processo termodinâmico, a pressão constante e temperatura de 25 graus Celsius, isto é, temperatura da vizinhança, 600 kJ de calor são transferidos. consequentemente, parte do vapor contido no sistema condensa. Avalie se esse processo viola a segunda lei da termodinâmica. Então, como acabamos de ver no exercício anterior, para a gente fazer essa avaliação, se esse determinado processo termodinâmico viola ou não a segunda lei da termodinâmica, a gente precisa determinar quem? A entropia gerada. Não basta só calcular a variação de entropia. E este é um exemplo clássico, por exemplo, de questões de prova. O que que acontece? Se você simplesmente determina a variação de entropia para esse exercício, você vai chegar a um valor negativo. O que acaba, às vezes, induzindo ao erro. A variação de entropia negativa viola a segunda lei da termodinâmica. E isso não é verdade. Porque ao determinar a entropia gerada para esse processo termodinâmico, a gente vai chegar a um valor de entropia gerada positiva, maior que zero. Então, esse processo não viola a segunda lei da termodinâmica. Ok? Então, cuidado. Esse exercício está aí justamente para mostrar isso para vocês. De que não basta só calcular a variação de entropia. A gente precisa determinar a entropia gerada. E aí se você Obrigado.